Saúde, ética e religião são alguns dos motivos que levam uma pessoa a abrir mão de comer carne. Mas essa opção é a mais saudável? Vamos ver isso no quadro Outro Olhar de hoje. O vídeo é uma produção do Atelier Produções. A carne é uma das principais fontes de proteína consumidas na alimentação de brasileiros e brasileiras. Só que tem cada vez mais gente resolvendo eliminar de vez esse componente dos seus pratos. São os vegetarianos e as vegetarianas que decidem isso por motivos de ética, de saúde ou até de religião. Tem vegetariano de todo tipo e cada um teve o seu motivo para deixar de comer carne. Mas se é questionar quando eu era adolescente ainda, de onde vinha essa carne? Mas qual foi o processo que levou essa carne para chegar até o meu prato? Eu não consumo leite nem derivados de leite, mas eu como ovos ainda. Só que os ovos que eu como são ovos de galinha criada no quintal, não de granja. A nossa linha é electo-vegetariana, porque um dos quatro pilares da educação védica espiritual é não comer carne animal, para você desenvolver a qualidade da misericórdia e da compaixão. Diariamente eu como só comida vegetariana. Muita verdura, muita fruta, que é muito mais saudável. Eu indico geralmente que os vegetarianos procuram realmente um nutricionista, para que possam junto com ele sentar, ver o que ele quer comer, o que ele não quer, se é só vegetal. Tem alguns vegetarianos mais modernos, que eles até aceitam a possibilidade de comer carne uma vez por semana, para que o organismo não sofra tanto com essa falta de nutrientes. As razões até que são boas, mas nem todo mundo se convence. Eu sou completamente carnívoro, eu não odeio vegetal, acho que o vegetal mais próximo que eu como é batata frita mesmo. Tem que ter carne, né? Porque comer sem carne não é bom não. Você tem que comer carne, tem que viver, você tem que comer uma carninha, né? O corpo pode viver sem carne, mas temos que dar ao organismo outras fontes de nutrientes que a carne tem. Um bom alimento seria a soja. Tchau, tchau. Tchau, tchau.